Vamos conhecer agora o processo para já o gerenciamento do cronograma, ou seja, a criação do plano auxiliar plano de gerenciamento do cronograma, que vai fazer parte, como eu falei anteriormente, do plano de gerenciamento do projeto. Esse processo tem a função de definir quais são todas as políticas, os procedimentos e ações e toda a documentação que eu vou ter para planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar o cronograma do meu projeto. Ou seja, aqui no planejamento a gente vai estar vendo só a parte de planejamento, mas tem a parte de excepção e de monitoramento e controle também, que vão fazer parte do plano de gerenciamento do cronograma. Com base nisso, tem um documento que vai me fornecer orientação e instruções de como é que o cronograma tem que ser gerenciado. Qual vai ser a unidade que eu vou utilizar, se vai ser em mês, se vai ser em dia, se vai ser em horas. Qual vai ser a ferramenta que eu vou usar, se vai ser o Microsoft Project, se vai ser outra ferramenta de gestão de cronograma, e entre outros. Aqui tem as entradas, ferramentas e saídas do plano de gerenciamento do cronograma. Como entrada, o termo de abertura do projeto, o próprio plano de gerenciamento do projeto, que a gente já viu que são inputs também para outros processos. Ativos organizacionais e fatores ambientais é como que você vai trabalhar com aquele processo na tua organização e o que já existe na organização para trabalhar na criação do plano de gerenciamento do cronograma. A opinião especializada é uma ferramenta muito utilizada, que é você falar com quem são especialistas no assunto para isso. Análise de dados é você verificar quais são os dados que vão ter no cronograma para você poder, com isso, de mensurar quais são as regras do jogo para fazer o cronograma, e reuniões presenciais para que você possa, então, criar o teu cronograma. E essa aí é o plano de gerenciamento do cronograma do projeto. Esse plano define os seguintes itens. Desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto, qual é o nível de exatidão que eu preciso aí das durações do projeto, quais são as situações que eu tenho do cronograma com procedimentos da organização, limites do controle, ou seja, até onde eu posso controlar o cronograma, regras para medição do desempenho, para você verificar como é que está o andamento do seu cronograma, mas tem outras coisas como, por exemplo, qual é a unidade que eu vou utilizar para trabalhar com as tarefas do meu cronograma, se vai ser dia, se vai ser mês, assim por diante, entre outras regras que você pode colocar aqui. Em relação à experiência que eu tenho com esse cronograma, é uma regra para você botar no seu caderno, só defina um tipo de unidade de tempo, porque quando você começa a trabalhar e ferramentas permitem fazer isso com dia, hora, mês, no mesmo cronograma, isso acaba se confundindo aí e você acaba não tendo um controle efetivo do teu cronograma. Tchau, tchau.